e por isso seja muito bem vindo ao canal mais uma vez jonathan daniel matz para mais um vídeo rapidinho aqui passando olha só tarde da noite eu senti vontade de gravar para você esse vídeo porque eu trabalhei até tarde hoje eu tô pegando nas últimas semanas de manhã cedo eu acordo cedo eu acordo cinco da manhã cinco e meia tô caminhando então mas tirando essa parte depois da caminhada depois do meu café da manhã eu já vou cedo para o meu trabalho graças a deus por isso graças a deus porque tem serviço e aí o meu vídeo de hoje é gravado para você que está começando a se desanimar eu tô aqui para dizer para você gente eu tô correndo de manhã de tarde de noite até altas horas da noite para conseguir dar conta na minha cidade eu vejo freteiros para cima e para baixo mulheres trabalhando com isso também e aí você vai deixar alguém chegar para você dizer o que você quer ser um freteirozinho você quer ser dinheiro você acha que você vai conquistar alguma coisa com freteiro como freteiro gente se alguém fala isso para você se alguém não sabe o que você pode ganhar como freteirozinho gente por experiência própria tô aqui para te incentivar pelo amor de deus não desista em fábrica alguma você vai ganhar o que você ganha transportando materiais que os seus clientes se você conseguir clientes lutando botando em prática o que eu tô passando aqui nos vídeos gente em lugar nem servidor público para ganhar mais do que um freteiro ganha um servidor público tem que ser um servidor público tem que ser um cargo muito lá em cima porque não ganha não ganha gente tô falando por experiência própria eu sei que eu tiro eu sei o que eu ganho eu sei como eu trabalho só que eu trabalho só que eu trabalho eu tô cedo trabalhando e manhã de tarde de noite hoje eu já não planto tanto mais porque eu não posso eu não tenho num momento como atender mais só que eu já plantei e hoje eu tô colhendo se eu plantar mais eu vou precisar de mais pessoas trabalhando comigo para colher o que virá se você não tá colhendo eu plante mais vai plantando lá atrás mas não desista não deixe pessoas negativas colocar negatividade na tua mente vai em frente lute por você pelo sonho que você tem se você tá no canal se você tá em outro canal de frete é porque o teu coração atualmente já colocou em teoricamente você não mas isso dá dinheiro e eu tô dizendo dá você pode sim viver bem mas você precisa não deixar a negatividade dos outros atingir o teu subconsciente mande atualmente eu mandar informações porque eu subconsciente de que você não vai desistir de que as oportunidades virão e você tá de mangas remandadas e você vai aproveitá-las tá certo gente tô aqui gravando altas horas ó quase meia-noite perdão quase meia-noite não já passou mas tô aqui gravando para você para dizer tem muito serviço para quem quer trabalhar não desista se ainda você não tem uma clientela boa quem sabe tá faltando alguns detalhezinhos eles precisam ser ajustados ou reajustados mas tem serviço para todo mundo e pode sim ser você o próximo a ganhar bem freteiro sim é uma baita de uma profissão eu não digo sua profissão é um sonho é um projeto freteiro se pode ser o primeiro degrau de uma grande empresa na suas mãos dependerá de você continua me acompanhando continue vindo comigo eu quero compartilhar com você eu quero provar para você como um mais um é dois de que eu não tô brincando e de que eu não tô mentindo e de que eu tô mostrando pra você que você deve correr atrás disso porque isso vai mudar a tua vida e você vai ver nesse canal eu mesmo mostrando pra você que um freteiro sim pode mudar de vida me acompanha lá comigo vem comigo que eu torço por você e você torce por mim deus abençoe deus me abençoe deus nos abençoe até o próximo vídeo quem falou mais uma vez aqui jonathan daniel matem matem